1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou E o bote quase virou 1, 2, 3 indiozinhos 4, 5, 6 indiozinhos 7, 8, 9 indiozinhos 10 no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o índiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou 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 3, 2, 5 indiozinhos